As imagens mostram o movimento normal de veículos na região de Sapopemba, zona leste de São Paulo. Reparem na calçada do lado esquerdo do vídeo. No canto superior, um grupo conversa à vontade. De repente, um carro sobe na calçada. As pessoas conseguem desviar do veículo, mas o motorista retorna e parte em direção ao alvo. Danilo da Silva Soares, de 31 anos, vai parar no meio da rua. Ele volta para a calçada e escapa mais uma vez. O condutor insiste e, desta vez, atropela o funileiro de 31 anos. Por este outro ângulo, dá para ver o momento em que a vítima é atingida com violência. O motorista foge. Muito machucado, Danilo anda de um lado para o outro, mas não aguenta de dor e senta na calçada. Instantes depois, deita à espera de socorro. A vítima teve o braço direito amputado. A polícia pediu a prisão temporária do motorista que atropelou o funileiro. De acordo com as investigações, momentos antes, os dois se envolveram em uma discussão em um bar, que fica a 100 metros do local do atropelamento. Discussão estúpida, sem qualquer... Não houve uma discussão por um motivo relevante. Passada essa discussão, a vítima teria chamado o autor de vacilão e, em determinado momento, ele não gostou disso. Saíram para fora do bar, ficaram conversando. Em determinado momento, o autor do crime pegou o seu veículo e foi em direção à vítima. O motorista já tinha passagem por porte ilegal de arma e foi preso temporariamente por 15 dias. Ney Baldassin, de 46 anos, foi indiciado por tentativa de homicídio doloso qualificado. A polícia tem 15 dias para concluir o inquérito e deve pedir a prisão preventiva dele, quando não há prazo determinado para detenção. A vítima e o acusado devem prestar novos esclarecimentos. A vítima e o acusado devem prestar novos.